Agora a gente fala de outra prestadora de serviço público, a CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, anunciou aí uma promoção para os contribuintes de dar até dois anos, isso mesmo, dois anos sem conta CEMIG. As pessoas ficam aí sem pagar contas por dois anos, limitado a R$ 5 mil por ano. De acordo com a companhia, o objetivo é incentivar o cliente a aderir as formas digitais de pagamento e atendimento oferecidas pela empresa. A promoção teve início nesta terça-feira e vai ficar disponível até o final deste ano de 2023. Serão 64 ganhadores ao longo do ano, com quatro sorteios a cada 15 dias. O Jomerson Silva Neves, que é analista da CEMIG, mandou um vídeo explicando como o cidadão pode participar desta promoção. Para participar, o cliente deverá acessar o site da promoção em cemig.com.br barra dois anos sem conta e realizar seu cadastro inicial. Após isso, ele terá quatro formas de gerar números da sorte para participação, que são o pagamento por PIX ou débito automático, a inscrição do e-mail para recebimento da fatura por e-mail, a atualização dos seus dados cadastrais no aplicativo CEMIG e o cadastro para recebimento da sua fatura apenas com o QR Code PIX. Cada uma dessas formas dará ao cliente o direito de um número da sorte para participar da promoção. E cada conta paga em cada mês também poderá gerar um número da sorte. Serão realizados 64 sorteios até o final do ano, período de validade da campanha, que vai do dia 2 até o dia 31 do 12. O primeiro sorteio acontece no dia 24 de maio e, para concorrer, o cliente já pode cadastrar suas faturas até o dia 15 de maio. O primeiro sorteio acontece no dia 24 de maio e, para concorrer,